Então, hoje a gente vai falar do Beauty Dermo e do Dermo Cristal. A gente tem duas plataformas hoje na HTM de vacuoterapia. O Beauty Dermo, ele já é mais compacto, tá? Então, ele não vai vir com esse carrinho, que vocês conseguem ver aqui do lado. Ele é só o equipamento, vocês têm a possibilidade de estar comprando um carrinho, caso vocês queiram. E ele, vocês conseguem estar adaptando o peeling de diamante. Tá? No caso do Dermo Cristal, ele vai vir o peeling de cristal, tem a possibilidade de estar coplando o peeling de diamante e a vacuoterapia. Tá? Aqui, como eu disse pra vocês, o peeling de diamante. Vocês têm como adaptar o pump, a gente já pode começar a falar dele, porque com certeza vocês vão me perguntar. A HTM não fabrica o pump, tá? Lá a gente não tem pra vender. Muitas pessoas perguntam, ah, e o pump? Ou até em feiras, quando compra o kit completo, as pessoas acham que vem o pump. Na HTM nós não fabricamos o pump. Então, vocês podem estar comprando esse pump. A nossa mangueirinha é de 6 milímetros. Então, vocês conseguem estar adaptando sem problema nenhum. Tá? Antes da gente começar, eu queria só saber, quem tem o equipamento? Poucas pessoas. O resto tá mais aqui pra conhecer a tecnologia, né? Tá. Então, a vacuoterapia, meninas, ela é uma terapia já muito antiga. Só que ela gera muitas dúvidas, mas na minha opinião, ela é a mais tranquila de estar se utilizando. Existem mitos, existem verdades que a gente vai estar conversando aqui sobre. Um delas, nossa, será que a vacuoterapia causa flacidez? Então, vocês, guardem essa questão com vocês que a gente vai conversando ao longo da aula. Tá? Então, o histórico aqui. Ele é considerado um texto médico mais antigo, que ela descreve sangrias por meio de ventosas, para remover a matéria estranha do corpo. Então, olha quando foi descrito isso. 1550 antes de Cristo. Então, a vacuoterapia já era utilizada há muitos e muitos e muitos anos atrás. Depois, ela foi descrita, né? Teve vários relatos do trabalho com ventosas e, posteriormente, também foi descrita que a técnica de ventosa é uma arte. Quem criou a vacuoterapia? A vacuoterapia foi criada pelo francês, é esse carinha aqui, em 1970, ele chama Louis Paul. E essa técnica da vacuoterapia foi baseada na técnica chamada Pauper Roller, que foi inventada em 1953. Vocês sabem o que é Pauper Roller? Quando vocês fazem curso de estética, de maçoterapia, sabe aquele rolinho que a gente faz, que é gostosinho de receber? Quem não tem nada, é gostosinho de receber. E quem tem alguma coisa, vocês veem que para. Então, isso é denominado Pauper Roller. Foi inicialmente utilizada no tratamento de queimaduras, a vacuoterapia, e atualmente ela é muito empregada em tratamentos estéticos corporais e faciais. Aqui, o que é Pauper Roller? É uma avaliação palpar, do termo rolar. Então, para que serve a avaliação de Pauper Roller? Para detectar as zonas de congestão do tecido, localizar a região alterada. Como eu falei para vocês, quando vocês estão fazendo esse rolinho, se tem uma zona de congestão, a gente não consegue estar fazendo esse rolinho, ou em alguns momentos até dói. Elimina a alteração do tecido e a zona dermálgica deve ser massageada até a formação de hiperemia, promovendo diminuição da resposta dolorosa. E após isso, a gente pode entrar com a depressa drenagem linfática, que eu vou estar falando para vocês. Então, na avaliação de vocês, qual é a primeira técnica que vocês vão estar fazendo com a cliente de vocês? Eu vou estar detectando onde eu tenho essas zonas de congestão. Aí aqui, a vacoterapia também é conhecida como Dermotonia ou Endermologia, que consiste na utilização de uma pressão negativa, de um equipamento, para procedimentos terapêuticos, tanto corporal quanto facial. Agora vem a questão. Vocês conhecem esses termos? Vocês mais chamam de quê? De vácuo? Vácuo. Tem gente que em feiras pedem para a gente, ah, eu queria suar em dermo, ou eu queria a sua dermotonia. Então, eu vou explicar para vocês os termos e qual é a forma mais correta de estar se falando sobre isso que a gente está falando agora. Então, vamos lá. Vacoterapia é todo equipamento que depende de uma máquina e de uma pressão negativa. E isso é denominado vacoterapia. Em dermologia. Em dermologia é uma técnica francesa que surgiu depois da criação do Luiz Paul e é uma marca patenteada de ventosas elétricas, que é chamada de endermologia. Quando veio isso para o Brasil, a gente brasileirou essa palavra, então a gente colocou em dermologia, mas quando vocês falam em dermologia, a gente está falando da marca patenteada de ventosas elétricas da França. Então, vocês acham que esse termo está correto para ser utilizado? E dermotonia. Dermotonia foi criada pelo Sérgio Caragosian em 1995, que ela utiliza uma pressão negativa através dos dermátomos. Vocês sabem o que é dermátomos? Não? É como se a gente tivesse um mapa no nosso corpo. Ele é todo dividido. Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui no slide seguinte. É como se o nosso corpo estivesse todo dividido em raízes nervosas. Já ouviram falar que quando você sofre um acidente, por exemplo, automobilístico, vamos dar um exemplo. E você lesiona, por exemplo, C5. Tudo que está abaixo disso a gente não mexe mais? Porque existem raízes nervosas. Tá? Então, o dermátomo é como se fosse um mapa no nosso corpo com as suas raízes nervosas específicas. Tá? E como que a gente utiliza essa técnica? É um método moderno de utilização da técnica de ventosas. É um método global de cuidados, essencialmente reflexo. A gente vai tratar por reflexo. Parte do princípio das ventosas e inicialmente desenvolvida para afecções neuromusculares e depois empregada na estética. Tá errado eu falar dermotonia? Não. Por quê? É uma técnica reflexa. Então, não tá errado. A gente tá falando em dermotonia. Aqui é o mapa que eu falei pra vocês. Tá vendo como o nosso corpo é dividido? Todo em dermátomos. Então, dermodistonias é a alteração do equilíbrio funcional presente dentro de uma modificação cutânea palpável localizada no dermátomo correspondente a um segmento espinhal nervoso. Então, por exemplo, se eu tenho alguma afecção, eu vou estar tratando a partir da raiz nervosa que vai chegar na minha inervação específica. Tá? Qual é a forma mais correta de eu estar falando? Dermotonia em dermologia ou vacuoterapia? Vácuoterapia. Vácuoterapia. Porque a gente precisa de um equipamento e de uma pressão negativa. Tá? Então, vamos disseminar a palavra correta da gente estar falando. Até aqui alguma dúvida? Não? Então, aqui. Como que a gente vai começar avaliando a nossa cliente? Perca um tempo avaliando a cliente de vocês. Vocês não vão conseguir detectar a zona de congestão, celulite e seus afins de roupa. Então, na hora que a cliente chegar para vocês, o que vocês vão pedir para ela? Cliente, dá licença. Eu preciso que você tire a roupa. Eu vou te avaliar e eu vou te tocar. Não tenham vergonha dela. Mas toquem ela. Vê o que é. Aperta aquela pele. Vê que grau de celulite eu tenho. Estira aquela pele. Vê se de fato é uma celulite, se é uma flacidez. Então, perca um tempo na avaliação com a cliente de vocês. Porque às vezes o insucesso da nossa terapia está no erro de avaliação. Então, ele já começa desde antes. Tá? Então, eu vou avaliar ela. Depois eu faço a minha avaliação de pauper roller. Para eu indicar, né? Para eu saber onde está essas zonas de congestão. Eu detecto essas zonas de congestão. Dermalgias ou dermodistonias. E eu entro com a depressa drenagem linfática. Ou depressa massagem contínua. Vocês acham que se eu tenho uma celulite, por exemplo. Ela... A gente avaliou o bumbum dela. Um exemplo. E ela se queixa da celulite que ela tem, que está muito evidente. Vocês acham que a gente entra direto com uma massagem modeladora? Ou a gente entra com uma drenagem linfática? Por quê? Exatamente. Muitas vezes a evidência daquela celulite é por causa de líquidos estagnados que a gente tem no tecido. Então, muitas vezes, quando a gente faz a depressa drenagem linfática... Não muitas vezes, mas em alguns casos, eu nem preciso estar modelando. Porque o meu problema era o líquido que estava parado lá. Então, vamos fazer uma avaliação correta para a gente saber o que fazer. E não ela simplesmente deitar, vocês colocarem pressão máxima e tacarem a pressão nela. Que está super errado. Que eu vou ensinar para vocês como vocês mexem na máquina. Que pressão vocês vão utilizar. Para que afecção vocês vão utilizar. Tá? Indicações. Modelagem corporal e facial. Rugas e linhas finas. Fibroses e aderências. Cicatrizes. Estrias. Sequelas de acne. Celulite. Gordura localizada. E terapia capilar. Alguém tem mais alguma indicação? Faz alguma outra coisa na clínica de vocês? Não? Outra questão. Vocês acham que a vacuoterapia emagrece? Não. É um termo bem errado que se utilizam, tá? Então, toda vez que a gente falar em vacuoterapia, a gente tem que pensar em remodelamento de tecido. Nossa, Larissa, mas ela perdeu medida. Sim, a gente remodelou tecido. Mas isso não significa que ela emagreceu. Que a gente quebrou célula de gordura. Isso tá totalmente errado. A gente tá afirmando. Ah, minha cliente emagreceu. Não. A gente remodelou o corpo dela. A gente melhorou o contorno corporal. Tá? Mas ela não emagreceu. Se ela fez outra técnica, ok. Mas com a vacuoterapia, a cliente não emagrece. Tá? Não vendam isso pra ela. Ela vai diminuir medida sim. Vocês aqui, vocês estão de calça jeans. Quando a gente tira calça jeans, como a gente fica? Porque o nosso tecido conjuntivo, ele é totalmente modelável. Tá? Então, não, exatamente. Não pensem isso. Ah, eu vou emagrecer, minha cliente. Não, isso não existe. Isso tá totalmente errado. Na parte facial também serve pra contorno? Ela perguntou se na parte facial também serve pra contorno. Sim. Tá? Você modela também. Parte facial. Exatamente com o contorno aqui, ó. Sim. Efeitos fisiológicos. O que a vacuoterapia causa no tecido? Ela favorece as trocas gasosas. Ela aumenta a mobilidade dos líquidos corporais. Ela aumenta o trofismo tissular. A tonificação tissular. Aumento do aporte de enzimas e nutrientes. E eliminação das toxinas. Por que que eu tenho aumento de trofismo e tonificação? É como se meu vaso fizesse uma ginástica. Então, toda vez que eu coloco a pressão negativa nele, meu vaso contrai. Toda vez que eu tiro a vacu, ele volta ao normal. Coloca a vacu, contrai. Então, ele não está fazendo uma ginástica? Então, ele aumenta o trofismo e a tonificação. Tá? Efeitos terapêuticos. Ele estimula fibras de colágeno e elástica. Eu fiz questão de colocar pra vocês isso aqui em vermelho. A gente vai conversar sobre isso. Esse estímulo associado ao descongestionamento dos tecidos devolverá à pele sua tonicidade normal. Tá vendo essa imagem aqui? É uma imagem antes da vacuoterapia e uma imagem depois da vacuoterapia. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas antes de ser feito, a pele estava a 29 graus. Depois, foi pra 38. Então, ela aumentou quase 10 pontos. Por quê? Ela previne fibroses, acelera o processo de cicatrização, ativa a microcirculação e reduz o edema. Vocês conseguem ver essa ativação de microcirculação aqui? A diferença? Isso é imediatamente após uma vacuoterapia. Antes, a gente tirou com uma câmera térmica. Antes, ela chegou, a gente tirou, fez todo o procedimento. E tirou a foto de novo. Olha como a gente melhora os aportes oxigenativos e nutricionais. Tá? Propriedades físicas da pele. A gente tem que saber que a nossa pele tem três propriedades importantes. Elasticidade, flexibilidade e estiramento. A gente sabe que com o passar do tempo, a gente vai perdendo isso daqui. É simples o teste. A gente pegar a nossa pele e estirar. Quando a gente tá jovem, a gente estira, ela volta rapidinho. Quando a pele tá mais envelhecida, a gente dá esse estímulo, não demora pra voltar? Por exemplo, chega uma cliente na minha clínica, uma senhorinha. Eu vou trabalhar com vacuoterapia com ela? Por quê? Ela já tá perdendo essas propriedades físicas da pele. Então, pra que eu vou colocar um vácuo nela? Sendo que eu não vou conseguir praticamente nada. A gente trabalha com outro tipo de recurso, mas vocês acham que eu vou colocar vácuo? É legal também vocês estarem avaliando o grau de flacidez. Tá? Ai, a minha cliente tem flacidez, eu não vou colocar vacuoterapia nela. Ok. Qual é o grau de flacidez dela? Tem aquelas pessoas que tem aquela barriga um pouco flacidinha. Vocês acham que eu posso estar fazendo vacuoterapia nela? Dependendo do grau, sim. Sabe por quê? Porque estudos mostram que a gente aumenta a deposição de colágeno de elastino no tecido. E eu vou provar isso pra vocês, que isso é verdade. E muita gente fala que a vacuoterapia causa flacidez. E nada mais é do que ao contrário. O que causa flacidez é a pessoa que tá operando a máquina e não sabe utilizar a máquina. Então, você lesa capilares. Não é? Aqui, sobre o trofismo tissular. A gente tem a reestruturação do tecido conjuntivo, aumento do aporte de enzimas e nutrientes, eliminação de toxinas e melhora da tonificação tissular. Tá? Agora, a pergunta. Facuoterapia causa flacidez? Não, gente. Vacuoterapia não causa flacidez. Como eu falei anteriormente pra vocês, quem causa flacidez é a pessoa que está operando a máquina e não sabe utilizar a máquina. A gente tem que pensar em pressão capilar de vaso. A nossa pressão fisiológica é entre 30 a 40, no máximo 60 de vaso capilar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma drenagem, depressa drenagem linfática, eu vou colocar uma pressão alta, eu não quero assemelhar com a massagem da minha mão, então eu tenho que respeitar a pressão do meu capilar. Senão eu estou fazendo o que com ele? Lesando. Se eu estou lesando fibra de colágeno, de elastina, capilar, o que eu vou ocasionar no tecido? Flacidez. Aí sim eu ocasiono flacidez. Mas quem que está causando a flacidez? Vocês que colocaram uma pressão alta. E tchá, tchá, tchá. Então não, gente, não causa flacidez. Aqui é um artigo científico que prova pra vocês que eu não estou simplesmente falando aqui o que eu acho ou o que eu estudei. Não, é real. Aqui é um estudo, aqui é a nossa hipoderme, aqui só pra vocês entenderem o desenho, aqui é a nossa camada de gordura em branquinho e aqui é a nossa derme e epiderme. Tá? Então foram feitos, foi pego uma amostra de quatro suínos, o primeiro grupo controle, o segundo recebeu uma massagem por 10 minutos e o segundo, em 10 sessões e o grupo C recebeu 20 sessões por 10 minutos. Aqui, olha a deposição de colágeno no tecido. Então qual que foi a conclusão desse estudo? A massagem mecânica aumenta a deposição de colágeno e altera a formação do tecido adiposo. Então olha aqui como a gente remodelou. Não que ela emagreceu, a gente remodelou o tecido. Olha aqui a diferença de um pro outro, pro outro. Olha a deposição de colágeno de um pro outro e pro outro. Então, na minha opinião, a vacuoterapia, eu sou fã de vacuoterapia. Eu acho que quando a gente tá entrando na estética, no mundo de estética, eu acho que todo mundo deve ter o primeiro equipamento que eu devo pensar. Nossa, o que eu devo ter na minha clínica pra eu começar? Vácuo. Mas vocês precisam saber usar o vácuo. É muito errado o que passaram, por exemplo, até agora a informação é muito importante. Por quê? Porque, assim, porque quando você avalia um cliente, ele tem, por exemplo, uma pessoa com uma gestação, que vai comprar a varita plástica, não, não mesmo. Ela perguntou sobre, por exemplo, a flacidez de uma barriga pós-gestação, que ela tá bem flácida. Então, assim, a gente, foi o que eu falei, tem que pensar em avaliação. Quando que eu coloco uma vacuoterapia numa cliente? É óbvio que a cliente vai chegar com um grau de flacidez acentuado, eu jamais vou colocar uma vacuoterapia nela. Por quê? Eu não vou conseguir vida daquele tecido de novo. Então, por exemplo, a cliente fez uma bariátrica, chegou com aquela pele aqui, ó. Eu vou fazer vacuoterapia nela? Não. É nítido que o problema dela é cirúrgico. Então, não é a vacuoterapia, porque tem comprovação científica que aumenta depósito de colágeno, que eu vou fazer vacuoterapia em todo mundo. Não é isso também. Mas também poderia ser um pouco menos, né? Não é um pouco menos. Ela perguntou se poderia ser um pouco menos. Sim. Se é um grau de flacidez, mais ameno, que você vê, que tem aquela barriga, mas você pega, é flácida, eu posso estar fazendo? Posso. Tá? Mas foi o que eu falei, é tudo uma questão de avaliação. Quando eu olho pra aquela pele e eu vejo que ela é cirúrgica, gente, não tem o que fazer. É, olha, querida, vamos procurar um cirurgião e volta aqui pra mim pra gente tá fazendo o seu pós-operatório. Então, tem muito desses mitos, né? Que as pessoas falam, não, não coloca vacuoterapia nisso. Vacuoterapia causa flacidez. Eu tenho medo de vacuoterapia. Eu não quero fazer vacuoterapia. Porque a pessoa não estuda e não tem informação. Então, tá mais que descrito em literatura que vai aumentar depósito de colágeno, desde que você avalie corretamente e veja o grau de flacidez que essa cliente tem. Tá? Aí, aqui, nós temos linhas de tensão na pele, que é as formas que a gente vai poder trabalhar com a vacuoterapia. Então, a forma longitudinal, que é o efeito circulatório. Aí, a gente tem a forma transversal, que é o efeito descontraturante. E nós temos os movimentos circulares, que é o amaciamento de zonas de fibrose. Na prática, eu vou mostrar a técnica pra vocês de desfibrosagem, que é bem legal. Pessoal também, quando vai na HTM ter treinamento, muitas das pessoas não conhecem essa técnica. Então, você tem a fibrose. Como a gente consegue amenizar a fibrose com vacuoterapia? Eu vou estar mostrando isso pra vocês na prática, essa técnica. Alguém conhece? Beleza, eu vou estar mostrando pra vocês. Aí, aqui, síndrome da desarmonia corporal. Infelizmente, a gente sabe que nós, mulheres, sofremos com isso daqui. Se não é com um, é com dois, é com três, é com todos. Gordura aliciada, celulite, flacidez, é o karma na nossa vida, né? Então, a gente sabe o quê? Que quando a gente tá envelhecendo, a gente começa a chegar próximo da menopausa. Nós sabemos que temos a diminuição do hormônio estrogênio no nosso corpo. O hormônio estrogênio, ele é responsável pela distribuição harmônica da gordura no nosso corpo. É por isso que quando a gente vê aquela menininha jovem, ela tá com aquele corpinho violãozinho. Ela tem estrogênio em abundância e o depósito dela é harmonioso. Quando a gente começa a envelhecer, o depósito de gordura se dá em lugares estratégicos sem vergonhas. Culote, barriga e glúteo. Aí a gente fica assim, ó. Não é? Mulheres. A falta de estrogênio faz esse depósito ser depositado nesses lugares. Isso vai acontecer com todas nós mulheres. Porque conforme o envelhecimento, a gente vai perdendo esse hormônio no nosso corpo. Que é responsável pela deposição harmoniosa. Em caso de escoliose, na lombar, pode ser usada ou vai para ver? Ela perguntou em caso de escoliose se dá para ser empregada na vacuterapia. Sim, por que não? Tá? Você tem algum relato? Não, é porque eu tenho. Ah, sim, não tem problema nenhum. É porque ela tem, mas eu olhei para você, não é tão, o seu grau não é tão acentuado, né? Não é tão grave. Não, sabe que o FG não funciona. Entendi. Não, mas pode sim, não tem problema nenhum. Tá? Ah, e aqui o nosso tecido adiposo. Nós sabemos que ele tem algumas funções importantes. De reservatório de energia, de morfismo sexual. Mulheres têm gorduras diferentes de homens. Se vocês pegam gordura de homem, ela é mais dura. Ela é mais compacta do que a nossa. Coxins absorventes. Então, se a gente está sentado na cadeira hoje, sem dor, é porque a gente tem nossa camadinha de gordura no bumbum. Aí não está osso com cadeira. Isolante térmico. Já ouviram falar que os gordinhos não sentem frio? É um isolante térmico. Função endócrina e dá o nosso contorno corporal. Aquelas pessoas muito magras, elas têm contorno? Elas têm curvas? Porque elas têm o quê? Diminuição de tecido adiposo. Consequentemente, não forma aquele contorninho que é o estilo brasileiro de mulheres. Tá? Outra coisa aqui, ó, pra eu falar pra vocês. Que eu falei que não engorda, mas não, opa, não emagrece, mas a gente remodela esse tecido. As nossas células de gordura é como se elas vivessem dentro de uma casinha. E toda casinha tem a sua parede. Então, toda vez que a gente engorda, no caso que a gente aumenta essa célula de gordura, essa célula, ela começa a ficar pequena pra casa dela. Então, o que ela começa a fazer? A empurrar as suas paredes. O que são essas paredes? Os septos fibrosos. Quando os septos fibrosos, eles puxam pra baixo, é o nosso furo da celulite. É o aspecto celulítico. Tá? É por isso que celulite e gordura localizada andam juntos. Aqui é um artigo científico que mostra o remodelamento corporal. É a mesma pessoa, por mais que não pareça. Então, pega uma amostra de 22 mulheres, 14 sessões com duração de 45 minutos. Pra vocês saberem, em 45 minutos, vocês conseguem fazer o corpo da cliente inteira. Tá? Vocês vão precisar ficar passando o vácuo o tempo todo no mesmo lugar. Como que eu sei que é a hora de trocar? Ficou vermelho? Troco. É essa a minha orientação. Conclusão, a massagem mecânica é um método efetivo na melhora do contorno corporal com mobilização do tecido adiposo e redução de medidas. Tá vendo? Melhora do contorno corporal. Em nenhum momento aqui eu tô falando que ela emagreceu. Não parece que ela fez uma lipo? Mas a gente remodelou o tecido dela. A gente remodelou o tecido conjuntivo. A minha idade, foi a mesma idade pra todas? Ai, a amostra. Eu vou, depois eu encaminho eles pra vocês e eu respondo essa sua pergunta. Ela perguntou da idade delas. Mas se eu não me engano, não são todas da mesma idade. Tem um mínimo e um máximo. Mas eu respondo isso pra você. Aqui, ó. 14 sessões. Mas eu vou pegar pra vocês. E eu vou encaminhar esse artigo científico pra vocês. Sabe, Aline, quantas vezes por semana? Foi feito? Três vezes por semana. Alguma dúvida até aqui? Não? É muito legal essa foto. Aqui, ó. Essa parte. Eu achei muito... Não, dá pra... É impressionante, né? Aí, aqui, como eu falei pra vocês, a gordura que eu contei aquela historinha pra vocês, que tem um aumento do volume de adipócito, aumento do número de adipócitos e acúmulo de líquido intercelular. Então, quando a gente também aumenta a nossa célula de tamanho, eu tenho o quê? Diminuição de circulação sanguínea e líquidos estagnados. Porque, além de ela comprimir essas paredes dela que puxa os céptos, ela comprime vasos também. Já colocaram a mão no bumbum de quem tem bastante celulite? Ele não é gelado? É por falta de circulação. Tá? E líquidos estagnados. Aqui a celulite, como eu expliquei pra vocês, a casinha que eu contei a história pra vocês é essa daqui, ó. E no meio dela tem os nossos vasos sanguíneos e linfáticos. Então, quando elas estão menorzinhas, quando elas estão no seu tamanho ideal, não temos o aspecto celulítico, não temos o repuxamento de céptos. A partir do momento que elas aumentam de tamanho, a gente começa a ter vasos comprimidos e céptos repuxados pra baixo. Tá? Quando eles puxam pra baixo, é aqui, ó. Eles puxam o tecido pra baixo e a gente tem o furo aqui. Celulite, alteração no tecido conjuntivo, adiposo e microcirculatório, predisposição genética e, infelizmente, sexo feminino. Tem um artigo aqui que vai estar mostrando pra vocês a disposição dos céptos fibróticos. O nosso tá na perpendicular, então toda vez que ele é repuxado, faz o furo. O dos homens, ele é aqui na diagonal. Então, vocês já viram um homem com celulite no bumbu? Karma. Por quê, né? Aqui, é esse estudo que eu tava falando pra vocês. Vocês conseguem ver aqui os céptos, aqui na diagonal? Conseguem ver? E o nosso aqui, ó, não é perpendicular? Triste, realidade feminina. Eu passo ali pra vocês depois também, tá? Pra vocês terem, pra vocês estarem explicando. Elas gostam também de saber porque nós, mulheres, somos as escolhidas. Fisiológico, infelizmente, fisiológico. O que eu falei? O que eu falei? A gente aprende na faculdade, quando eu comentei com a gente, a gente aprende muita coisa errada. E só quando você tá ali, botando a mão na massa, você fala assim, eu vou tentando o resultado, o que tá acontecendo? Aí você começa a buscar a solução. É que o meio caminho você descobre. Então, quando você vem com uma novidade como essa, pra você ter argumento, fala, não, 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 ele tá certo. No caso, pode ter luz quando você sabe. Ele tá ali. Exatamente. É comprovação, né? O que ela tava falando. A gente precisa de comprovação. Não é simplesmente eu chegar aqui pra vocês e falar, olha, não causa flacidez. Tá? Tchau. Vai pra casa. Fala pro seu cliente que não causa flacidez. Tá, ok. Mas muita gente fala que causa. Olha, você tá falando que não causa. Mas por que que não causa? Eu preciso provar pra vocês que não causa e vocês precisam provar pra elas que não causa. Porque na cabeça delas tá o quê? Não, não, não vamos fazer. Vou ficar flácida. Gente, é pressão errada. É pressão que vocês colocam na máquina errada. Não tem a necessidade de vocês estarem trabalhando no vácuo máximo. Ai, mas o vácuo de vocês vai até menos 550. Eu vou precisar usar isso. Em alguns casos, sim. Em outros, jamais. A máquina tá ali, tem os recursos certos pra serem utilizados. Mas não é tudo que a gente vai colocar um vácuo máximo. Por exemplo, eu extraí comedão de nariz. Por exemplo, o que que eu vou fazer? Uma emoliência. Ai, eu vou colocar no meu nível máximo pra eu conseguir extrair aquele comedão que tá no meu nariz. A nossa manobra de desfibrosagem, a gente usa no vácuo máximo. Por quê? Porque eu quero desfibrosar. Mas pra eu fazer uma drenagem linfática, eu vou usar o mínimo da máquina, gente. O mínimo. Eu não preciso nem aumentar. Eu ligo, deixo no mínimo e começo a fazer o procedimento. Ai, não. Mas a cliente gosta de ficar roxa. Gente, não. Não sei se vocês têm contato com isso. Elas vão no consultório, elas saem roxas e falam... Nossa, ó, a mulher é ótima. Funciona. Pra mim, isso é total falta de estudo. Gente, vaso linfático é super superficial. Ai, mas eu não tô indo lá pra receber carinho. Gente, não é carinho. Mas é a fisiologia. É superficial. A gente vai estimular ele com movimentos suaves. Se eu deixar ela roxa, eu tô fazendo alguma drenagem linfática? Jamais. Posso estar fazendo uma massagem modeladora. Que dói, que a gente sabe que dói. Mas drenagem linfática? Tô longe de drenagem linfática. Mas isso, aí você também é do profissional. Sim. Tem muitos físicos, igual a gente. Mais antiga, não. Você tem que ficar roxa. Sim. Porque aí você vai explicando o próprio profissional a fisiologia. Exatamente. Ela tá falando de fisiologia. De erro de profissional. Exatamente. É erro de profissional. É erro de aprendizado. Tem muitas coisas que a gente aprende errado. Inclusive, manusear vácuo é um deles. Por exemplo, no pump. A gente recebeu uma foto lá na HTM do bumbum de uma moça inteiro cheio de bolha. Gente, de bolha. Vocês não têm noção. Por quê? Ela colocou a pressão lá máxima e tacou no modo contínuo. Bolha, bolha, bolha. Você descolou tecido. Por quê? Ela não soube utilizar. Qual o fototipo dela era? Não, o fototipo dela era, se não me engano, dois, três. Gente, descolou tecido. Descolou tecido. Porque a pessoa não sabe empregar, não sabe mexer na máquina. Deixou em modo contínuo. Ela podia necrosar o bumbum da mulher. E a dor. E a dor. Fora a dor. Mas a gente sabe que dói um pouco, né? Não sei se vocês acreditam no pump. Fica super bonito. Mas eu quero que vocês entendam que aumenta a circulação e o efeito cinderela. Você vai tirar o pump e o bumbum vai ficar assim, ó. Chique. Depois ele vai remodelar, ele vai voltar. Vamos ser sinceras, né? Tem gente que faz pump na mama. Não sei se vocês trabalham com isso, se vocês fazem isso. Eu, Larissa, não faço. Não, gente, aí é do trabalho de cada um, do estudo de cada um. Exatamente, porque a novidade, o pessoal, tá, cresce os olhos. Eu não trabalho com pump em mama. Pump no bumbum é legal? Sim, é legal. Eu vou ensinar vocês como vai mexer o pump no bumbum. Legal. Mas saibam que o efeito dele é aumentar a microcirculação. Bom, tá? Aí aqui, ó. As aplicabilidades técnicas. Depressa ou drenagem linfática. A gente vai estar linkando ela com a nossa massagem, a nossa drenagem manual. Nossa, que sentido eu vou fazer? Pensa, é o mesmo sentido da sua mão. A diferença é que vocês vão estar mexendo num equipamento. Então, eu vou utilizar a pressão mínima. Por que a pressão mínima? Como eu falei pra vocês, a pressão fisiológica tá entre 30 e 40. Se eu usar uma pressão maior e fazer depressa ou drenagem linfática, eu vou estar lesando o capilar. Não vou estar fazendo drenagem linfática. Então, o que eu vou fazer? Abrir linfonodos. Na máquina, a gente tem dois modos. Contínuo e pulsado. Vocês podem colocar no modo contínuo e abrir linfonodos. Ou vocês podem deixar a máquina no contínuo e pulsar com o dedo. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente faz a depressa ou drenagem com o sino. Tá vendo que tem um furinho? Então, vocês pulsam ele com o dedo. A gente não faz a manobra de abertura? A gente faz a manobra de abertura com ele. Pulsando. Pra eu não ter que, por exemplo, colocar em modo pulsado, abrir, trocar, contínuo, fazer, colocar, fechar, modo pulsado, eu consigo pulsar ele no dedo. Que eu também vou mostrar pra vocês na prática como que a gente faz. Tá? Qual que eu uso? Sino. Por quê? Vocês vão ver que é bem fácil de estar utilizando. Eu preciso passar muito óleo? Pra eu estar fazendo? Não, é o suficiente pra eu deslizar a minha mão. Pra eu deslizar o meu sino, o meu aplicador. Tá? Então, eu não preciso dar um banho na minha cliente de óleo. Não. Passo óleo só pra conseguir deslizar de forma mais fácil. Como chama isso? Sino. Sino. Aí, aqui, como eu falei pra vocês, modo contínuo ou modo pulsado. Eu vou ensinar os dois modos pra vocês. Fica a critério de vocês. Que, às vezes, como a nossa mão tá melada, né? De óleo. Às vezes, vocês não querem ficar mexendo em equipamento. Ou, às vezes, é ruim. Luva. Eu vou ensinar das duas formas pra vocês. Tá? Depressa ou drenagem linfática. Então, nós temos, usamos o modo pulsado pra manobra de captação, de abertura de linfonodos. Modo contínuo, transporte da linfa. E o modo pulsado, novamente, pra manobra de evacuação, que é a manobra de fechamento. Tá? Tanto pulsado quanto contínuo. Vocês podem estar fazendo que eu vou mostrar pra vocês. Tá? No rosto, qual que eu vou estar utilizando pra fazer drenagem? Vocês que sabem. Tem a bico de pato. E tem a luneta maior. Luneta maior. E a bico de pato. Então, vocês conseguem, tá? Eu gosto dessa. É mais fácil tá trabalhando. E também tem aqui, ó, os pontinhos. Que vocês conseguem estar fazendo a abertura de linfonodos. E a abertura de linfonodos. E aí, eu sempre faço... Ai, que sentido eu vou fazer? Pra cima e pra baixo? Pra cima, né? A gente não quer deixar bonito? Então, pra cima. Se é pra baixo, não. Alguma dúvida sobre a drenagem linfática? Como que eu vou empregar? Como que eu vou utilizar? Qual que eu vou estar utilizando? Tranquilo? Aqui. Depressa massagem contínua. O que que significa isso daqui? A nossa massagem modeladora com equipamento. A gente não faz aquela massagem na mão e gasta uma força? Aí, a gente vai ter aqui os dois roletes. O rolete maior e o rolete menor. Pra vocês estarem colocando, utilizando ele de acordo com o tamanho da região. Então, aqui, ó. A gente vai estar sempre esse daqui em modo contínuo. Porque eu não preciso fazer abertura e fechamento de linfonodos. É uma massagem modeladora. Assemelha-se a uma massagem manual. A pressão deve ser monitorada entre 100 e 250 mm de HG. Vou tacar no último? Pá! Não. Não tem necessidade. Como que eu sei que eu vou trocar de lugar? Ficou vermelho? Troca. Fiz a manobra. Ficou vermelho? Troca. Fiz a manobra? Troca. Vocês vão ver que nessa técnica, eu vou mostrar pra vocês depois. Quando vocês passam um rolete à mão, parece que ameniza a dor. Eu não vou falar pra vocês que não dói essa técnica, porque dói. Um pouquinho dói, né? Massagem modeladora dói. Manual. Ela falou principalmente quem tem celulite. Principalmente quem tem celulite. Tem gente que não aguenta. Até a manual. Você passa... Aqui, por exemplo, essa parte do lado da perna. Quando você passa a mão, dói. Quem tem bastante celulite, dói. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui, ó. O prolongador. Daí vocês conseguem estar pegando assim, ó. É muito melhor pra vocês. Do que pegar aqui. Dói a mão, né? É ruim. Aí a gente desenvolveu o prolongador. Daí vocês conseguem estar trabalhando com ele. Dentro dele, gente... Dentro dele tem um filtro. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo? Ele encaixa aqui, ó. Então, peraí. Vai encaixar ele aqui. Isso que eu ia falar. O que eu coloco aqui? Isso daqui é pra eu conseguir segurar o meu filtro. Nossa! O que eu vou pôr aí de filtro? Sabe filtro de café melita? Corta um pedacinho. Põe. Aquele TNT que a gente limpa. Gel. A barriga da cliente. Vocês podem cortar um pedacinho. É que eu não trouxe aqui pra vocês. Corta. Quadradinho. Coloca. E põe esse aqui por cima. Tá? É por causa do óleo. O óleo do... Que a gente passou no corpo da cliente. Vai parar aqui. Então, eu sempre tenho que estar utilizando com esse filtro. Tá? Não usar sem. Atrás da máquina. Depois eu vou mostrar pra vocês também. Tem um filtro. Muita gente nem lembra que existe esse filtro. Tem esse filtro. Vocês precisam desrosquear ele atrás. E tá sempre lavando. Tá? Pra ele não... Porque vocês vão ver. Vai ficar sujinho. Quantas vezes eu preciso trocar esse filtro? Senão, não. Claro que eu não vou utilizar ele. Chegou você pra próxima. Aí eu troco, né? Higiene. O corpo todo dela você pode estar utilizando sem problema nenhum. O filtro. Cortou, deixou bonitinho, cortadinho. Coloca. Cliente veio. Faz o procedimento. Foi embora. Tira. Troca. Põe outro. Ela perguntou se pra higienizar, qual é a forma? Água, sabão, clorexidina. Você pode estar colocando ele aqui debaixo da água sem problema nenhum, tá gente? E o outro filtro? O outro filtro é descartável. Descartável. É o pedacinho que você corta... Ah, não. O filtrinho tá aqui. O do aparelho, não. Você vai ver que ele vai durar bastante. Porque você... Ele é de acrílico. Você tira ele e lava. Só um paciente ou... Não, não. Só um paciente, não. Vocês não conseguem higienizar ele uma vez por mês. Vocês conseguem estar higienizando ele. Dependendo da quantidade também, da periodicidade que vocês usam, sempre vão olhando essa partinha de trás. Muita gente esquece desse filtro, tá? E é sempre bom estar limpando ele também. Alguma dúvida na massagem modeladora? Aqui são os resultados feitos na HTM, tá? O antes e o depois são pessoas reais. A gente recruta os pacientes... Pacientes não. O pessoal que trabalha lá na HTM. Porque eles ajudam a desenvolver equipamento. Claro que eles também querem fazer. Então, toda vez que a gente precisa fazer testes, a gente recruta o pessoal que trabalha lá. O pessoal de produção, o pessoal do escritório. A gente recruta as meninas lá pra estar fazendo. Homem, mulher, quem quiser se voluntariar. Então, aqui foi um protocolo de tratamento pra remodelamento corporal na região de abdômen. Então, a gente fez associação e tratamento. Ninguém me perguntou sobre associação. Gente, a vacuoterapia vocês podem associar praticamente com todos os equipamentos. Sabe por quê? Quando a gente fala em associação, eu não posso linkar um mecanismo de ação com o outro. Eu não posso interferir num mecanismo de ação no outro. A vacuoterapia é totalmente diferente da radiofrequência. Radiofrequência gera calor em tecido. Transforma energia em calor. A vacuoterapia, a gente aumenta a microcirculação. Então, vocês podem estar associando com... Ah, eu tenho correntes na minha clínica. Posso associar? Posso. Ah, eu tenho radiofrequência. Posso associar? Posso. Gente, ah, eu tenho carboxi. Posso associar? Posso. Por que não? Ah, então a vacuoterapia foi o que eu falei pra vocês. É o coringa, um dos equipamentos coringas dentro da clínica de vocês. Tá? Então, aqui, abdômen superior de 82 centímetros, ela perdeu 36. Inferior de 90 a 86 e o peso dela de 70 para 65,5. Claro que essa cliente emagreceu, só que a gente fez o procedimento de radiofrequência nela de gordura, frequência 0,6. Então, a gente teve remodelamento corporal e diminuição de gordura. Mas a diminuição de gordura foi porque ela também fechou a boca e porque a gente utilizou um equipamento para quebra de gordura. Se eu tivesse utilizado só vacuoterapia, eu jamais iria falar que ela emagreceu por causa da vacuoterapia. Se ela emagreceu, eu só fiz vacuoterapia e ela emagreceu, ela emagreceu por outro motivo, não pela vacuoterapia. Tá? Mas pela rádio teve a teta. Sim, pela rádio teve. Se a cliente quiser depois a drenagem linfática manual, não faz? Ela perguntou se a cliente depois quiser a drenagem linfática manual. Pode fazer, sem problema nenhum. Tem cliente que gosta do toque. Então, vocês podem, por exemplo, abrir os linfonodos com a mão, fazer o procedimento com a máquina e fechar os linfonodos com a mão. Vocês não precisam fazer com a máquina? Pode, sem problema nenhum. Ah, depois que eu fiz com a máquina, ela gosta que eu finalize com a mão, passe a mão. Pode, por que que não? Tá? Ah, eu quero fazer minha modeladora com a máquina e quero finalizar, porque eu tenho uma técnica, um jeito legal de estar fazendo. Posso fazer? Ah, eu gosto de fazer um método do detox que eu tenho que inventar na minha clínica. Posso estar fazendo depois? Posso? Posso? Posso estar utilizando qualquer cosmético. A mão. Ela tá falando que a endermo faz a drenagem linfática, mas cliente que gosta da mão. Aí é você que é sua cliente. É a avaliação de vocês e aí vocês vão decidir. Ó, eu posso estar mesclando equipamento com mão ou só mão pra drenagem linfática, mas a massagem modeladora eu vou fazer com equipamento. Fica a seu critério. A seu critério e o critério dela. Ela perguntou se eu posso usar no pós-operatório. Em que momento? Você pergunta. Ela perguntou em pós-abdominoplastia tardia. Se eu posso estar utilizando? Posso. Cuidado com cicatriz, tá? Mas pode. Ela perguntou sobre a rádio da lipólise. Depois vai ter que fazer exercício. Sim. Por quê? O mecanismo de ação da rádio de frequência é lipólise. Qual que é o mecanismo de ação de lipólise? Lesiona a membrana de adipócito e extravasa de gliceride pra fora da célula. Ele é metabolizado em fígado. Ele é ou depositado em outro lugar se você não faz atividade física, ou ele é transformado em ADP pra você tá fazendo uma atividade física aeróbia. Tá? Então, todo mecanismo de lipólise, eu tenho que tá fazendo uma atividade física. Obrigatoriamente. Ah, minha cliente não vai fazer atividade física. O que eu faço com ela? Coloco ela numa plataforma vibratória. Não tenho plataforma vibratória. Coloco ela numa corrente russa. Nossa, não tenho. Até lá, corre com ela dentro da sua sala. Sei lá, não deixa ela sair, tem que fazer. Ah, mas por exemplo, ela chegou na minha clínica, nove horas da noite, é o único horário que ela tem. Claro que ela vai sair de lá, não vai correr no quarteirão. Fala pra ela, cliente, amanhã quando você acordar, faça uma caminhada, faça uma corrida, faça uma dança. Mas ela tem que fazer atividade física. Sei lá, gente, inventem. Tá? Mudar pra corda. Pode? Ela falou que pode mudar pra corda. Pode uma corda, gente. Compre uma corda e deixa na clínica de vocês. Faz a lipólise. Vamos lá, pula a cordinha. Pronto. Já teve o gasto. Pode usar aquele aparelho pequenininho. O Stink Air. É. Pode. 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 Pequenininho, compacto. É. E ó, ótimo. Esse equipamento a gente pode usar até na academia. Esse é a... Muito fofo, pequenininho, né? Vocês participaram do treinamento da Lini? Sim. Aqui, outro resultado, tá? Do antes e depois. Também foi utilizado aqui, no caso, a gente utilizou o tração de lipólise. Que foi o híbride. Tá? Então, protocolo de tratamento pra remodelamento corporal na região de abdômen. Cinco sessões, uma vez por semana. Abdômen superior de 75 foi pra 70. Inferior de 80 foi pra 81. E ela manteve o peso. Vocês conseguem ver a diferença pelo umbiguinho dela? Tá vendo como ele tá triste aqui? Tá triste? Aqui ele tá mais feliz? Então, vocês conseguem ver. Aqui também a gente utilizou a associação de tratamento de lipólise. Ultrassom mais lipólise. Posso fazer isso? Posso. Sem problema nenhum. Aqui é o bumbum e o protocolo só pra celulite. O que que foi feito? Só foi utilizado o equipamento. Então, a gente iniciou com depressa ou drenagem linfática. Lembra que eu falei pra vocês? Pra vocês tirarem o líquido que tá estagnado. Melhorar a circulação. E depois a gente entrou com a massagem modeladora. 30, 60 mm de HG, 3 sessões. E depois, contínua 150 mm de HG, 3 sessões na mesma sessão. A gente entrou com a drenagem e depois com a modeladora. Olha que legal que ficou. Olha essa parte aqui, ó. Ela perguntou como que foi feita. Se foi feita 3 e 3 ou foi drenagem antes e massagem depois. Primeiro todas as sessões. Primeiro drenagem, depois modeladora. Tá? Mas, gente, mudou bastante, não mudou? Muito. Olha a celulite dela. Claro que ela ainda está com celulite. Mas olha a diferença. Modelou. Modelou bem, exatamente. Olha que legal que ficou. Olha essa parte também de bananinha. Querem tirar foto? Eu já tô... Aqui uma associação de tratamento legal pra vocês estarem fazendo também. Radiofrequência, vacuoterapia e corrente russa. Por que que eu uso a corrente russa? Porque eu vou estar tratando flacidez muscular. Muita gente também trata pele e esquece de tratar músculo. Então, é uma associação legal também a gente tá utilizando. Então, aqui ó, frequência de 2.4 da radiofrequência pra tratar flacidez tisular. Pele. Corrente russa, tratar flacidez muscular. E vacuoterapia, pump, durante 20 minutos, 30 pulsos por minuto. Claro que é uma imagem ilustrativa. Mas é uma associação legal de vocês estarem fazendo. Radiofrequência, pump, que no caso é a vacuoterapia. E a russa. Então, você tá tratando o bumbum como um todo. Pele, músculo e oxigenação. Tá? Pode passar? Pode também. Que foi aquele protocolo, ela perguntou de associar o híbride. Que foi aquele protocolo anterior que eu mostrei. Tem o híbride e o vibria, né? Que é as duas plataformas lá da HTM. É, tem híbride. É o mesmo? É o mesmo protocolo. Tá? Pode passar? Pode? Nessa ordem, ela perguntou a ordem. Eu deixaria, por último, a vacuou. Então, você pode estar trabalhando a corrente, que é o músculo. Depois eu entro com a pele e depois eu entro com o vacuou. Que dá aquele efeito, exatamente. Esse aqui, ou a russa e depois a radiofrequência, ou a rádio e depois a russa. Mas, por último, eu faria o vacuou. Mas, o protegemento do, então, o que é? Tem que ser um, 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 um... Ela perguntou o quanto que dura o procedimento. O procedimento total, você diz? Aí, depende. Porque, no caso, a radiofrequência, por área, eu vou fazer de 2 a 5 minutos. De 3 a 5 minutos, no caso. Aí, se for um bumbu muito grande, eu vou dividir em 4 ou vou dividir em 2. Aí, depois a gente entra com a russa. A russa, a gente orienta a 30 minutos. E aqui, a vacuoterapia, mais 20 minutos de pump. E você vai ficar com ela aí, uma hora, na clínica. Que é o tempo, né? Que a gente, geralmente, fica com ela. Então, aí, você consegue fazer 3 associações, né? Aí, fica bem legal. Aí, aqui, ó. É pra vocês conseguirem enxergar a pressão. Aqui, a pele. E aqui, são as ventosas. Método fraco, que a gente vai fazer a depressa drenagem linfática. Olha, nem entra tecido direito. Não entra nem pele direito. Por quê? A pressão é mínima. Tá? A pressão só de estiramento de vasos linfáticos. Método de remodelamento corporal. Médio. Lembra que eu falei de 100 a 250? Então, eu tenho que pegar um pouquinho de pele. E aqui, o zonas de fibrose, método forte. Lembra que eu falei? Aí, sim, eu vou pegar máximo de máquina. Vamos pensar também aqui um comedão. Eu tenho que utilizar uma pressão boa, máxima, pra eu conseguir estar extraindo. Tá? Oi? Sim, funciona. Você consegue remodelar corpo inteiro. Você faz corpo inteiro, tudo. Desde o da sua testa até o seu pé. Tá? Aí, aqui, sobre a nossa máquina. A potência de pressão negativa, ele vai até menos 550 de mm de Hg. Caneta de peeling de diamante de cristal, que eu falei pra vocês as diferenças. Ambos podem colocar o peeling de diamante, mas só um possibilita o peeling de cristal, que vocês não conseguem colocar no outro, na outra máquina. Aplicadores faciais e corporais. Modo contínuo e modo pulsado. Ventosas de vidro, ventosas de vidro, portátil. Tá? O dermocristal, vocês conseguem também estar desacoplando ele, tá levando o carrinho e o equipamento. Ele é bem fácil também de vocês estarem desacoplando. Bem simples. Contraindicações. Hipertensão. Tem aqui algumas contraindicações relativas, tá gente? Não é só porque eu coloquei hipertensão aqui, a gente coloca a partir de literatura. Ai, a pessoa tem hipertensão, eu não vou poder fazer. Mas conversa com ela, veja se tá controlada, pede uma cartinha do médico, tá? Afecções cutâneas, neoplasias, hérnias. Não vou passar em cima de hérnia, passa em volta. Tem uma hérnia abdominal aqui, uma hérnia inguinal, uma hérnia umbilical. Eu vou tá fazendo, colocando vácuo? Vou tá puxando essa hérnia? Não, tá? Então assim, a pessoa tem hérnia, eu não posso fazer. Não, não vou fazer em cima. Insuficiências, uso de medicamentos anticoagulantes, pseudortrofias, uso de cortisona injetável, diabéticos. Gente, não é por nada, mas desconfiem de pessoas que tenham diabetes. Elas chegam pra vocês e falam, olha, eu sou totalmente controlada, viu? Posso fazer tudo que você quiser fazer na minha, lá da sua clínica, você pode fazer em mim. Gente, todas as pessoas que têm diabetes vão falar que ela é controlada. Todas. Todas, todas, todas. Mas, conversem com ela. Ah, eu quero muito fazer. Pede a carta do médico delas. Aconteceu qualquer intercorrência, vocês têm o respaldo do médico. Ah, ó, tá vendo? Tem a cartinha do médico que ele deixou. Tá? Mas tenham esse cuidado. Pessoas que têm diabetes, elas têm alteração de sensibilidade. Então, a massagem moduladora dói, não dói? Aí, às vezes, se ela tá fazendo, ela tem alteração de sensibilidade e não tá sentindo nada. Ela vai falar pra você, nossa, tô sentindo nada. Tá fraco? Aí, vocês vão fazer o quê? Não tá não. Só que é ela que não tá sentindo. Tá? Porque ela tem alteração de sensibilidade. Então, tomem cuidado. Pelange... Opa! Peles sensíveis. Aquelas peles que bateu, ficou roxo. Ou você fez qualquer coisinha nela, colocou o vácuo, tudo bonitinho, certinho, na pressão correta. Deu um monte de petequia. Eu vou continuar fazendo? Não. Acne inflamatória, telangiectasias, rosácea, dermatoses, neoplasias de novo e processos infecciosos agudos. Tá? Alguma dúvida em relação à vacuoterapia? Podemos entrar agora nos peelings? Então, vamos lá. Microdermabrasão, que nós temos o nosso peeling de diamante e o nosso peeling de cristal. Vocês, meninas, gostam de qual? A maioria gosta. Aqui, microdermabrasão. É uma técnica de esfoliação não cirúrgica, não invasiva. Ela gera aceleração de mitose celular, é conhecida como nosso famoso peeling e controla e trata afecções do sistema tegumentar. Gente, eu vou até mostrar pra vocês. O peeling, vocês vão tirar a camada superficial da pele, a capa córnea. Se vocês estarem esfregando o negócio lá, não é pra sair sangue, não é pra ficar branco. É vocês tirarem a camada superficial da pele. Tá? Aqui, o que é peeling? Então, o termo peeling é compreendido como um procedimento destinado a produzir a renovação celular da capa córnea da epiderme. Vai depender da sua intensidade, do seu método e da sua penetração. O termo peeling deriva do verbo to peel, que significa descascar. O peeling físico, ele descasca? Não, né? A gente vai passar, eu vou até pedir depois de uma modelo, a gente vai fazer o procedimento. Esse tipo de peeling, ele não descasca. Aqueles peelings químicos vão descascar. Esse tipo de peeling, só se você também tiver uma sensibilidade a mais, mas ele não costuma descascar. Ele costuma ficar vermelho, dependendo da pele, de ser mais sensível ou não, mas ele não descasca. Tá? Você não vê aquela pele saindo quando a gente passa aquele peeling químico. Ele não sai pele, tá? A gente não tira aquela pelinha, nem pode tirar, né? Mas a gente não vê aquela pelinha saindo do rosto. A gente consegue ver as células mortas, porque com o peeling, e depois eu mostro pra vocês, eu vou fazer uma pessoa, dentro da caneta tem uma parte que você consegue mostrar pra cliente as células mortas que foram tiradas. Tá? Aí aqui, só relembrando a nossa epiderme, a gente tem o extrato córneo, o lúcido, o granuloso, o espinhoso e o germinativo. Qual desses eu vou estar retirando com o meu peeling? O peeling. Perfeito. Que é essa parte aqui, mais superficial, que considera nossas células mortas, pra renovação celular. Tá? Funções da nossa pele. Pra gente lembrar, proteção, secreção, regulação hídrica, regulação térmica e armazenamento. Indicações da microdermabrasão. O que que ela vai ocasionar no nosso tecido? Renovação celular, clareamento de pele. Vocês já perceberam que depois o peeling, a pele fica mais, fica mais clarinha, fica mais bonita. Né? Remoção de micro comedões. Tem muita gente que entra na limpeza de pele com extração de micro comedões com o peeling. De diamante ou peeling de cristal. Nessa parte aqui do lado, na parte do nariz. Que é mais difícil de estar tirando. Então, bastante gente entra com o peeling na limpeza facial. Suavização de linhas e rugas. Estrias. Inclusive, na nossa canetinha, vem um pra corpo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, esse aqui grandinho. Cicatrizes de acne e foliculite. Gente, cicatrizes de acne. Eu vou fazer em quem tem acne? Ativa? Não. Tá? Contra indicado. Acne ativa, contra indicada. Vamos fazer um tratamento de acne. Depois a gente entra com o peeling. Tá? Sobrou manchinha. Sobrou uma cicatriz. Vamos entrar com o peeling. Mas se a pessoa aparece com o rosto cheio de acne. Querendo fazer um peeling. Contra indicado. Tá? Aqui o peeling de cristal. Então, é o equipamento gerador de pressão positiva e negativa simultaneamente. Então, ele tem dois caninhos que vocês podem ver. Um vai jatear o óxido de alumínio. E o outro vai puxar esse óxido e vai puxar as células mortas juntos. Então, vai ter a pressão positiva e a pressão negativa atuando junto no peeling, tá? Microgrânulos de óxido de alumínio são os jateados. Jateamento através de uma pressão positiva controlada. Que vocês vão conseguir controlar esse jato aqui, através da máquina. Que vai ter a rodinha que eu vou mostrar pra vocês. E os microcristais e células córneas são sugadas pela pressão negativa, como eu falei pra vocês. Tá? Então, um jateia e o outro puxa, simultaneamente. E nós temos o queridinho, peeling de diamante. É o equipamento só de pressão negativa. Ele não vai ter a positiva como o darmo cristal tem. Então, é acopla-se a uma espécie de caneta ao circuito do equipamento. E a abrasividade é controlada através de variados tipos de ponteiras, chamados de micras. Quanto menor a micra, mais abrasiva ela é no tecido. Quanto maior a micra, mais suave. Então, no caso, a gente tem micras de 75, 100 e 150. 75 é mais abrasivo, 150 é mais suave. Tá? Então, avaliem a pele da cliente de vocês. Perguntem pra ela como é que é a pele, essa pele. Né? Percam esse tempo na avaliação. E aí, vocês decidem qual tipo de micra vocês vão estar utilizando. Vem todas elas no estojinho que vocês adquirem. Tá? Vantagens. Qualquer época do ano, eu posso fazer em qualquer, realmente, época. Fica, nossa, mas eu vou fazer no verão, quero ir pra praia. Gente, não vai pra praia, né? Sempre falta proteção, no dia seguinte vão pra praia. Na hora de fazer o procedimento, façam o procedimento, falta proteção. Não precisa ir tomar sol na hora que vocês saíram da clínica. Aí não tem necessidade. Mas eu posso fazer no verão? Posso. Todo o corpo. Abrasividade suave com pressão negativa e positiva totalmente controlada, no caso do peeling de cristal. Cristal? Isso do cristal. Todos os tipos de pele, tá? Desde a pele mais branca até a pele mais negra, não tem restrição nenhuma de pele. O que vai depender é a sensibilidade da pele, mas a cor de pele não restringe nada. Auxilie na absorção de cosmético. O pessoal faz o quê? Posso fazer o meu protocolo de máscara Power Detox, que eu inventei? Façam. Ai, quero fazer, pô, minha vitamina C, que eu mandei manipular, ou que eu comprei daqui da cosmética, que é super boa aquela marca. Posso fazer? Posso passar? Posso. O cosmético que vocês quiserem passar depois é livre. Cuidado se vocês quiserem associar com o peeling químico. Tá? Cuidado. Mas se vocês passarem um cosmético, qualquer cosmético, até ajuda, porque aumenta a permeabilidade. Né? A sua pele tá limpa, tá lisa. Aquela parte morta já foi embora? Então, o que vocês passarem no rosto vai tá, vai tá bem melhor do que se vocês passarem antes, né? Que vai ter aquela camada morta na pele da cliente. Ela perguntou sobre as micras, qual é a mais indicada facial? No caso, é a sua avaliação, de acordo com a sensibilidade da pele dela. Tem aquelas clientes que elas são muito branquinhas e são super sensíveis. Você não vai colocar uma micra de 75 nelas, que é a mais abrasiva, mais forte. Mas você conhece aquela pele daquela cliente, a gente chama aquela pele cascuda. Sabe? Posso pôr a de 75? Aí sim, legal, posso. Tá? Mas é de acordo com a avaliação. De você conhecer a pele da sua cliente, de você questionar a sua cliente. É tudo a avaliação, tá? Eu posso utilizar a de 75, de 100 a de 150. Ah, eu não conheço a pele da minha cliente, vou usar a 150 pra eu ver como ela reage. Reagir super bem. Na minha próxima sessão, eu vou tentar fazer mais abrasiva um pouquinho. Vou fazer a de 100. Posso? Posso. Tá? Contra-indicações. Lesões de acne pústulas, que eu falei pra vocês, acne ativa não. Tá? Vamos tratar a acne dela com outros recursos, depois a gente entra com o peeling. Lesões herpéticas, herpes, rosácea, fragilidade capilar. Então, aquela cliente que tem... Você passa e ela fica com petequia. Então, ela tem uma fragilidade capilar. Então, já não é tão indicado. Tá? Psoríase, dermatite, diabéticos, eczema. Claro que são... O que vocês podem fazer? Colocar na ficha de avaliação as contra-indicações e ela vai fazendo xizinho. Ai, não sei o que é isso. Não sei o que é dermatite. Mas ela vai saber o que é. Ela sabe o que ela tem. Tá? Então, coloquem assim do lado a contra-indicação e pede pra ela ir marcando um xizinho. Isso ajuda. Lúpus, telangiectasias, lesões vasculares, neoplasias de pele e processos infecciosos agudos. O que você fala com os dois tipos de peeling? Oi? É válido. E ela perguntou se é válido pros dois tipos de peeling. Sim, diamante e cristal. Tá? Meninas, a gente vai começar a prática agora. Eu vou começar mostrando aqui pra vocês o dermocristal. A função que ele tem. Então, aqui, quando vocês ligam o equipamento, ele vai começar a piscar aqui, ó. Tá vendo? Pra mostrar pra vocês. Se vocês querem trabalhar com o vácuo, se eu apertar a setinha aqui pra cima, ele vem aqui cristal. Significa o quê? Que eu vou tá fazendo o meu peeling de cristal. Aí, eu só dou select de novo. Ele vai começar a piscar o tempo. Aí, eu ajusto o tempo que eu quero. E dou o start. Essa primeira rodinha aqui, ó, eu vou ajustar o fluxo do peeling de cristal. E essa segunda, a minha pressão negativa do vácuo. Tá? Super simples o equipamento, não tem erro. Aqui na parte de trás, foi o que eu mostrei pra vocês, o filtro. Esse é o filtro, que muitas esquecem. Então, se você rosquear ele aqui, sentido horário, a gente vai tirar ele. Aí, vocês podem tá... Tem uma pecinha branca, que é filtro também, vocês tiram, lavam, colocam essa pecinha e rosqueia de novo. Tá? Então, não esquecem esse filtro aqui de tá sempre higienizando. Tá? Aí, no dermocristal, vem junto o carrinho, porque a gente precisa dos recipientes pro óxido. O óxido limpo e o óxido sujo. Tá? Que são esses dois recipientes aqui de baixo. Simples. E aqui a canetinha dele. Lembra que eu falei pra vocês que tinha duas mangueiras por causa dos dois tipos de pressão? Então, um vai jatear o óxido e o outro, ele vai puxar esse óxido e as camadas e as nossas células mortas. Então, aqui, ó. Vocês vão conseguir ver dois furinhos. Um vai tá jateando e o outro vai tá puxando. Tá? Comprando esse equipamento, vão vindo duas ponteirinhas dessa, ó. Que vocês conseguem até tirar. Uma mais abrasiva e outra menos abrasiva. Vai mudar esse furinho aqui do meio. Tá? Um pra linhas de expressões mais finas e o outro pro resto do rosto. Tá? Aí vocês vão tá podendo tá usquiando aqui. Alguma dúvida em relação ao equipamento dermocristal? Não, né? Bem tranquilo que tá sendo utilizado. Agora a gente vai aqui pro dermo, pro beauty dermo. Aqui é o beauty dermo. Então, vocês conseguem perceber que ele só vai ter um, uma dessa rodinha aqui. Porque ele só possibilita o peeling de diamante e a vacuoterapia. Não possibilita o peeling de cristal. Então, eu vou tá regulando a minha pressão negativa aqui. Aqui o mínimo e pra cá o máximo. Aqui vai tá mostrando pra vocês o reloginho da pressão que a gente vai tá batendo, que a gente vai tá atingindo. E a mesma coisa. Aperte o select. Aí lembra que eu falei os modos contínuo e pulsado. Ele vai de 5 a 50 pulsos por minuto, tá? Aí vocês vão ajustando até chegar nos pulsos que eu quero. Depois ele volta pro modo contínuo. Apertei select de novo. Ele vai piscar o tempo. Aí vocês vão ajustar o tempo que vocês quiserem. E vão dar o start. Simples assim. Atrás também tem o filtro. Da mesma forma que eu mostrei pra vocês o dermo cristal. O beauty dermo também tem o filtro. Então, não esqueçam desse filtro de trás. Higienizem ele também, tá? E a nossa mangueira que a gente vai tá aplicando é essa daqui, ó. Qual que é o tamanho dela? 6 milímetros. Tá? Padrão nosso HTM. 6 milímetros. Pra vocês estarem adquirindo o pump de vocês. Ela vai perguntar qual é a entrada da máquina. Vocês vão dizer pra ela 6 milímetros. Aqui que a gente vai tá conectando pra tá fazendo as terapias. Alguma dúvida? Não? Agora vamos lá pra nossa modelo. A gente vai começar no corporal. E depois a gente faz o facial, tá? Eu vou mostrar uma técnica de drenagem. Uma técnica de massagem modeladora. E uma técnica de desfibrosagem corporal. Depois a gente vai pra face. Mostra pra vocês sentido de drenagem também. E a gente entra com os peelings. Metade de um rosto eu vou fazer o peeling de diamante. Metade do outro rosto eu vou fazer o peeling de cristal. Tá? Tá? A gente vai começar então aqui meninas. A manobra de desfibrosagem. Tá? Porque é feito sem óleo. Como que a gente vai fazer? Aqui. Com o sino. Esse aqui é o sino. Que eu mostrei pra vocês. E a gente vai acoplar aqui. Nesse adaptadorzinho. Tá? Vamos rosquear aqui. E vamos adaptar um aqui no outro. Tá? Manobra de desfibrosagem. Que modo que eu vou utilizar? Contínuo e máximo da máquina. Faz mais em um lugar mais durinho. Não faz aqui não. Faz aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou explicando pra vocês. A gente vai fechar aquele furinho que eu mostrei pra vocês. Deixa na máquina na pressão máxima. Faço movimentos circulares. Puxo e solto. A gente não vai fazer muitas vezes porque é uma técnica que dói, tá? E vai ficar vermelho. Então, vocês conseguiram perceber? Deixa eu fazer mais uma vez, tá? Fechou, rodou, puxou, soltou. Tá? Então, vocês detectam as zonas de fibrose e vocês fazem a manobra de desfibrosagem. Agora a gente vai pra técnica de drenagem. Depressa drenagem linfática. A gente vai passar o óleo. Me perguntaram também aqui no intervalo que tipo de óleo eu uso. Gente, fica a critério de vocês, tá? Gosto de vocês. Não precisa estar passando bastante óleo. É só o suficiente pra gente fazer o deslizamento. Não precisa lambuzar a cliente. Tá? Se vocês perceberem, enquanto ele tá passando óleo, a nossa modelo já foi mamãe. Então, ela tem um pouquinho de flacidez na barriga. Que a gente tava até conversando. Então, vocês acham que a vacuoterapia vai ajudar ela? Vai. Né? Então, a gente fez a avaliação dela. A gente viu o nível de flacidez dela. Que não é nível cirúrgico. Não é aquele nível grave. Eu posso estar colocando uma vacuoterapia, fazendo esse procedimento? Sem problema nenhum. Tá? A gente vai até estar ajudando ela. Porque se a gente ver aqui ó. Essa partezinha aqui dela. Ela é flacidinha. Tá? Aí, como que a gente vai fazer agora a parte de drenagem? Tem a opção de colocar contínuo ou pulsado. Lembra? Pra gente fazer a manobra de abertura, colocando o modo pulsado. Como que eu vou fazer? Coloco na pele. Fecho o buraquinho. Conto três segundos mais ou menos. E solto. No caso, a gente tem que deixar a pressão mínima. Porque a gente vai fazer a depressa drenagem linfática. Então, segurei. Três segundos. Soltei. Manobra de abertura durante todo o trajeto aí dos linfonodos. Tá? Toda a área do linfonodo. Ai, mas eu não quero fazer com equipamento. Prefiro fazer manualmente. Não tem problema nenhum. Fazem a manobra de abertura. E entra com equipamento. Tá? Então, a gente pode deixar no modo contínuo. E só fechar o buraquinho. Que fica até mais fácil isso pra vocês. Aí, como que eu vou estar fazendo a drenagem? Sentido da mão de vocês. Sentido de trajeto linfático. Então, pensem. Como que eu vou fazer a minha mão? Eu posso estar dividindo a minha barriga em dois. Parte de cima. Eu posso levar pra linfonodos axilares. Parte de baixo, de região umbilical. Pra linfonodos inguinais. Tá? A gente pode estar mostrando até na perna pra vocês. Só uma demonstração pra vocês verem. Então, por exemplo. A gente abriu os linfonodos aqui em inguinais. E a gente começa a estar deslizando. Sentido de linfonodo. A linfa no sentido de linfonodo. Tá vendo que não tá puxando nada? Lembra aquela imagem que eu mostrei pra vocês? Então, essa de drenagem é muito pouco que a gente vai puxar. Tá contínuo? Tá contínuo. Tá contínuo. O modo pulsado a gente usa só na manobra de abertura e fechamento de linfonodos. Tá? Aqui, vamos fazer uma demonstração na barriga. Ele colocou um pouquinho de óleo. E aí, a gente vai, por exemplo, de metade da barriga, tá levando pra linfonodos inguinais. Tá doendo? Ó, até perguntei aqui pra elas. A gente não sente nada. Tá? Tá na pressão mínima. E a gente tá levando essa linfa pros meus linfonodos. É só vocês fecharem o olho e lembrar da mão de vocês. Pra onde eu tô levando é onde vocês vão fazer o mesmo movimento com o equipamento. Ai, tá difícil de fazer. Segura a parte de cima e vocês tracionam pra baixo. Tá? Agora a gente vai fazer a técnica da massagem modeladora. Então, a gente vai trocar. A gente vai tá trocando aqui o sino. E a gente vai tá utilizando aqui o rolete maior. Que eu vou tá fazendo a cinturinha dela. Vou acoplar o prolongador. E vou tá ajustando aqui a minha manopla com o rolete grande. Lembrando que a gente não pode esquecer do filtro. Lembra que eu falei pra vocês? Não esquece do filtro que tá aqui dentro. E a gente vai começar a fazer a técnica. Se eu quero fazer com a cinturinha dela, vamos sempre pensar o trajeto que eu quero. Vou dar o start na máquina. E aí eu vou regular a pressão de 100 a 250. Então eu coloco na pele e eu vou tá regulando aqui. Colocou? Aqui, ó. Eu vou colocar 150, tá? Aí eu vou tá fazendo a técnica. Mais rápido. Vocês podem tá fazendo ela mais rápido ou mais devagar. Se vocês passarem a mão, vocês vão ver que ela sente até menos. Tá? Então passou uma vez o rolete, passou uma vez a mão. Passou uma vez o rolete, uma vez a mão. Rolete, a mão, vocês vão ver que ela vai sentir menos. A sensibilidade dela vai ficar mais gostosa de você tá recebendo. Ela perguntou se nesse momento eu posso tá associando um cosmético. Posso, sem problema nenhum. Ao invés de eu passar o óleo, eu tá passando um cosmético, algum ativo e tá fazendo? Posso, posso tá fazendo sim. Sem problemas. Vamos pensar enquanto tá fazendo na parte do bumbum, na parte da perna. Eu sempre tenho que fazer pra cima. Sempre pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima. Bumbum, pra cima também. Nunca pra baixo, tá? Sempre vamos tirar a fibra sempre pra cima. Ela perguntou pra mim quantas repetições. Lembra que eu falei pra vocês? Até ficar vermelho. Ficou vermelho e peremiou? Troca. Tá? E isso a gente vai fazer o corpo inteiro. Barriga, braço, perna, bumbum. Tanto a parte anterior, quanto a parte posterior. Tá? Vamos pro rosto agora. Ela perguntou se na celulite se vai usar a mesma técnica. Lembra que eu falei pra você? Primeiro a gente usa a parte da dremagem. A gente faz a drenagem e depois a gente entra com a modeladora. Se precisar ainda. Tem gente que se a gente entrar só com a drenagem, já consegue resolver. Meninas, agora a gente vai começar a prática facial. E eu vou estar mostrando as ventosas pra você, que eu vi que vocês estavam com um pouco de dúvida. Então, essa ventosa aqui, ó. É a nossa ventosa bico de pato. Tá vendo? Eu gosto bastante de fazer a drenagem com ela. Eu acho que acopla legal. Aí nós temos a luneta maior. Aí nós temos a luneta menor. Nós temos o bico de passarinho. E nós temos o bico de passarinho curvo. Qual a indicação? Esses mais fininhos pra gente tá tirando os comedões que a gente tinha conversado. A pele do nosso cliente já tá higienizada, tá gente? Até me perguntaram o protocolo. O que eu posso tá fazendo? O protocolo vocês podem tá usando. O que vocês usam na clínica de vocês. Ah, eu gosto de fazer limpeza com x-cosmético, gosto de passar um esfoliante, gosto de passar um tônico. Vocês que vão tá avaliando a pele dela, vocês podem tá fazendo o procedimento que vocês gostam de fazer. O procedimento que vocês desenvolveram na clínica de vocês. Sem problema nenhum. Tá? A gente vai começar agora aqui a drenagem facial. Eu rosquei aqui o bico de pato. E ó, tá vendo que tem o furinho que eu mostrei pra vocês? A gente também pode deixar no modo contínuo e abrir os linfonodos apertando ele e soltando. Apertando e soltando. Sempre pra cima, tá gente? Nunca pra baixo. Deixa eu dar o start da mãe aqui. Pressão mínima, porque a gente tá falando de drenagem. E a gente pode tá começando. Segurou a pele. Pro outro lado. Pode ser esse lado. Melhor fazer aqui do outro lado. Aí a gente vai fazer a manobra de abertura. Deixei no modo contínuo. E vou pulsar com o dedo. Tá vendo? Conta a mesma coisa do corporal. Três segundos, solta. Três segundos, solta. Então, gente, a gente já fez a manobra de abertura. Agora a gente vai começar a drenagem. A gente segura o tecido pra fazer o estiramento e puxa. Porque se vocês não ajudarem com a outra mão, aí vai ser um pouquinho difícil de ir. Então estira com uma mão e vai passando. Como você tá, cliente? Tranquilo, sem dor, sem incomodar. Ó, tá ótimo. Aí esse movimento a gente vai tá fazendo no rosto todo, tá? É legal também tá fazendo aqui no contorno facial, sabe? Tá puxando aqui pra cima. É bem legal tá fazendo. Ela perguntou se a gente passou algum ativo ou algum óleo. Não, no rosto não, tá? A gente não passa nada. Higieniza a pele. Faz o protocolo antes que vocês quiserem. Né? De limpeza, de tônico. Vocês decidem aí a forma de tá higienizando essa pele. A gente deixa ela limpa, sem nada e faz o procedimento. Aí depois a gente pode finalizar com uma máscara clareadora, uma máscara, sei lá, de ouro. Uma máscara de carvão. Aí vocês que vão inventando os protocolos depois também, tá? A nossa modelo, ela não tem... Aí seriam dos dois lados, tá? Pescoço também ele vai tá mostrando. Aqui contorno facial e pescoço. Ela perguntou se eu consigo fazer a face toda só com essa ponteira. Consigo. Tem gente que gosta de fazer com a luneta menor. Fica a critério de vocês, tá? Eu gosto de fazer dessa com essa ponteirinha. Eu acho que ela adapta super bem no rosto. Mas fica a seu critério também. Aqui ele tá fazendo a manobra de abertura novamente. E depois vai tá fazendo a drenagem. Ela perguntou se eu faço em região de pálpebra. Não. Ah, não. Não faço, tá? É em volta aqui dos olhos. Parte superior de sobrancelha. E parte aqui de zigomático, tá? Pálpebra, não. Oi? Ela perguntou se algum outro desses bicos fazem. Não, nenhum. Não. Não, nenhum. Não. 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 Tá vendo que ele tá fazendo sempre pra cima? Movimento sempre pra cima? Sempre pra cima, tá? Aí agora a gente vai trocar de ponteira. Vou dar o stop na máquina. Aqui. E vou tá rosqueando essa daqui pra gente tá mostrando pra vocês uma extração de comedão. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso agora, por quê? A gente não fez uma emoliência, mas só pra tá mostrando aqui pra vocês mesmo. Nesse procedimento a gente vai colocar a pressão máxima pra gente tá conseguindo tirar esses comedões do nariz, tá? Então vamos supor que a gente fez toda a emoliência, que já tá tudo certinho. A gente aumenta a pressão da máquina, segura, dá uma rodadinha e puxa. Modo contínuo, tá gente? Não é modo pulsado. O modo pulsado a gente vai usar ele no pump. No pump é obrigatório a gente estar utilizando o modo pulsado. Ela perguntou se esse é aí na drenagem. Não, esse é a extração de comedão. O modo pulsado? É. Na máquina, como eu mostrei pra vocês no começo, vocês selecionam o modo, aí ele vai começar a piscar. Aí se eu apertar a flechinha pra cima, ele vai já começar a contar os pulsos. Que ele vai de 5 a 50, tá? Aí ele tá tirando o comedãozinho. Aí vocês podem tá fazendo tanto com essa, que é o curvo, quanto com essa, que é o reto. Tá? Agora a gente vai fazer a aplicação no peeling. Eu vou fazer metade do rosto diamante e metade do rosto cristal. Aí a nossa cliente vai falar pra vocês o que ela sentiu. Aonde a gente usa o pulsado e aonde a gente usa o contínuo. O pulsado, obrigatoriamente, a gente vai ter que usar no pump. Pump é sempre pulsado. Você pode colocar ele pra pulsar aí a partir dos seus 35 por minuto, pra gente tá fazendo o pump. Então a gente coloca uma pressão de mais ou menos 300, só pra gente puxar o glúteo e depois a gente diminui. Não tem o porquê trabalhar com níveis máximos de pump. Então colocou o pump, colocou no modo pulsado, ele vai ficar pulsando durante 20 minutos, meia hora, pronto. Qual é a outra aplicação do modo pulsado? Pra gente fazer manobras de abertura de linfonodos. Mas eu tenho a opção de fazer com ele contínuo e pulsar no dedo. Modo contínuo. O que eu faço? Depresso a drenagem linfática, massagem modeladora, extração de comedão, drenagem tanto facial quanto corporal. Essa é a caneta de peeling. Eu escolhi uma micra de 150 nela, porque a gente não conhece a pele da nossa modelo. Então eu tô utilizando uma micra, menos abrasiva, pra gente ver como a pele dela vai reagir. Então eu já escolhi aqui ela, eu vou rosquear aqui nessa parte. E lembra que eu falei pra vocês que vocês vão conseguir mostrar pra cliente o que que saiu da pele dela? Então é essa parte aqui, ó, que a gente vai abrir. No final eu vou abrir de novo pra vocês verem se saiu muita coisa ou não, tá? Aí eu venho com... E vou conectar aqui. E vou dar o start. Uma pressão mais ou menos de 100 a 150, tá? Não passar disso. E a gente vai tá... Tá sempre trabalhando em forma de asterisco. Então a gente vai fazer nesse lado aqui do rosto dela o peeling de diamante, tá? Vamos ligar a máquina. E vamos sempre tá fazendo em forma de asterisco. Asterisco, sabe? Então vamos lá. Começa na horizontal. Passou, passou, passou. Aí a gente entra na vertical. E depois a gente entra na diagonal. Ela perguntou que modo é esse. Modo contínuo, tá? Peeling sempre em modo contínuo. E aí? A gente entra na vertical. E aí? E aí? E aí? Agora a parte de bochecha Dá pra segurar o nariz dela Ela vai Cuidado a mão Segurou a partezinha do nariz E puxou pro lado Sempre de Baixo pra cima, tá meninas? Mesma coisa Horizontal, vertical e diagonal Vamos lá Amém. Amém. Agora em área de queixo. Amém. 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 Aí a gente vai fazer o nariz. O nariz é meio difícil você fazer o asterisco, tá? Mas sempre tem, então, uma ordem. Perceberam que eu não passei em pálpebra? Não pode, tá, meninas? Pronto. A gente finalizou agora a hemiface. Agora a gente vai estar fazendo de cristal do outro lado, pra vocês estarem vendo também, tá? Então aqui, meninas, a gente acabou o procedimento do peeling. Aí vocês, no caso, a gente só fez meio o rosto dela, né? No caso, vocês vão fazer o rosto todo com um tipo de peeling só. A gente só tá dividindo pra estar demonstrando pra vocês. Mas começou com o diamante, finaliza com o diamante. Começou com o cristal, finaliza com o cristal. Aí vocês podem mostrar pra ela. Olha, cliente, vou te mostrar as suas células mortas. Aí vocês abrem e mostram pra ela. Eu sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas ó... Conseguem? Conseguem ver? Ele tá todo sujinho. Ah, então vocês mostram pra cliente e sempre limpem isso, pelo amor de Deus. Às vezes a gente abre isso e o negócio até cai no colo. Por quê? Você esquece de limpar. Então não esqueçam, tá? Vocês têm também como trocar isso. Isso é descartável. Não descartável, tá? Você tem um tempo de uso, mas quando ele estiver ruim, vocês conseguem desrosquear ele e tá colocando o outro novinho. Sugestão pra limpeza. Ela perguntou sugestão pra limpeza. Não, não passa álcool, não. Não, passa uma gasezinha e tira aqui. Essa parte de dentro, a gente vai limpar com esse daqui, ó. Já vem junto, aí a gente coloca aqui dentro e a gente vai tá limpando. Lava. Aqui, ó, você... Aqui você tira. Vocês conseguem tá tirando essa parte aqui. E lavando essa. Vocês conseguem desmontar a caneta, tá? Aí aqui, essa parte, vocês conseguem tá lavando. Essa ponteira aqui, ó, vocês também podem tá lavando. Só não pode colocar em autoclave essas partes. Por quê? Porque ela tem borrachinha. Vocês vão derreter ela, tá? Isso daqui vocês podem até pôr. Mas é só vocês colocarem água, sabão e tá utilizando essa parte que vem. Sem problemas. Gente, olha a sujeira que tava aqui, ó. Tá vendo? Isso é células mortas. Ela perguntou se as ponteiras têm uma validade. Sim, quanto mais você vai utilizando ela, esses granulinhos aqui, ó, diamantado, eles vão ficando lisos. Então, daí é a hora de você tá trocando a ponteira, tá? Então, meninas, aqui no peeling de cristal, a máquina já tá programada, tá? A gente também vai tá colocando uma pressão entre 100, 150. E a gente vai tá ajustando o óxido. Se tiver saindo pouco, a gente pode ajustar pra mais. Se tiver pra mais, a gente pode ajustar pra menos. Sempre proteger o olho da cliente com esse tipo de peeling. Pra não entrar no olho, tá? A forma de aplicação é a mesma, em asterisco, horizontal, vertical, diagonal, tá? E nunca esqueçam da proteção dos olhos. Tem gente que sente mais o peeling de cristal, devido ao óxido. Mas é questão de sensibilidade também. Tem gente que incomoda mais com o de diamante. Eu, Larissa, me incomodo mais com o de cristal. E façam o asterisco certinho, pra ela não parecer que brigou com um gato quando sair da clínica de vocês, tá? Então, façam bonitinho, certinho, pra não ficar toda arranhada. Qual que você tá achando? Qual que você chama mesmo? Suzy. A Suzy vai contar pra gente. Suzy, qual que você acha que incomoda mais? A Suzy acha que o de cristal incomoda mais. Ela tem a mesma opinião que eu, mas é questão de sensibilidade. No caso, o dela, o de diamante, eu coloquei uma micra de 150, por a gente não conhecer a pele dela. Então, foi mais suave. Aqui, como que a gente vai controlar? Através daquela rodinha que eu mostrei pra vocês, que vocês vão controlar o jateamento do óxido, tá? Então, se estiver muito forte, ela estiver reclamando, tem cliente que reclama de dor. Vocês diminuem isso, que daí vai diminuir o jateamento de óxido. O nosso equipamento é um equipamento que não faz muita sujeira. Claro que todo pilinho de cristal faz sujeira. Mas como ele tem essa pressão negativa, ele vai puxar as células mortas, inclusive o óxido junto. Então, vocês vão ver que ele não vai ficar pulando, vai ficar caindo. Ele é mais higiênico. Oi. 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 Ela perguntou se você passar duas vezes no mesmo local, qual o risco de ficar arranhado. Sim. Claro que você vai sobrepor passadas, né? Porque não tem jeito. Mas é você não ficar fazendo o tempo todo no mesmo lugar. Aí sim você pode arranhar cliente. Vocês conseguem ver o pozinho branquinho? São os microgramos. Tá tudo bem, Suzy? Tá tudo bem, Suzy? Agora vai fazer a parte de nariz. Meninas, não esquecer de fazer busto também, tá? Tem que passar. Bigodinho chinês, vocês podem dar uma caprichadinha. Aí como que eu vou tirar? Eu tiro do olho, e aí eu passo assim a gase ou o algodãozinho pra você tirar esses granos. E a nossa cliente está pronta. Aí depois disso eu posso estar passando o ativo que vocês quiserem, a vitamina C. eu vou tirar origo que vocês quiserem. Tá tudo bem, Suzy? Eunar